Nesse vídeo que a gente vai fazer aí é criar o rolê ali do box, né? A gente vai fazer o boxzinho com o CSS bonito agora. Aqui já tá criado o HTML, já tá com o ID chavoso, só tá faltando criar o arquivo e também criar o elemento ali tudo, né? Criar tudo, né? O CSS todo. HTML é fácil, é mais uma discussão de semântica ali, é bem tranquilo. Bora pro CSS, vamos lá. Então aqui a gente tem a pasta de componentes, vou criar um novo componente, vou chamar de box.css. Nesse box.css eu vou criar um seletor de ID, porque eu vou pegar pelo ID, não pela tag, né? Porque a tag eu conversei com você, é muito complexo porque a gente acaba usando essa div pra várias questões visuais. E aí, todo lugar que a gente vai ter uma div e que o comportamento que a gente vai querer é o do box, da caixa. Lembrando que a caixa é esse comportamento aqui, ó. Essa caixa chavosa que a gente vai usar, né? Deixa eu dar um ctrl barra aqui, que a gente vai ter que pegar umas informações de cor e tudo mais. Então deixa eu voltar aqui no CSS, criar um seletor de ID, então lasanha box, abre bigode, fecha bigode e eu vou colocar uma cor de fundo aqui, né? A primeira coisa que eu quero é um background, traço color. Aí eu traço color da felicidade, dois pontos e a cor lá que é o cinza. Deixa eu pegar a cor aqui, ó. Essa é a cor. Deixa eu dar um ctrl c na cor. Voltar ali no editor de texto, lasanha, ctrl v, ponto e vírgula. Acho que é isso. O que mais que a gente tem que fazer? Ah, a gente tem que importar aqui, né? Nesse index HTML, a gente tem que importar o box aqui, ó. Ó, já estava importado. Ô, desculpa. Acabei vacilando. Eu estou gravando e regravando isso aqui pela terceira vez, então eu acabei esquecendo de deletar essa linha, ó. Mas está aí, ó. Beleza? É só fazer o import do box na felicidade. Vou salvar, vamos voltar no navegador, voltar ali e dar um refresh, ó. Ainda assim não apareceu nada. Por quê? Nós não definimos uma largura e uma altura. Então vamos definir essa largura e essa altura aí na felicidade. Onde que a gente define essa largura e essa altura? Aqui no box, eu tenho que definir um width, mas quanto de width? Aí vamos dar uma olhada aqui no nosso layout, ó. Deixa eu pegar aqui no nosso layout. A gente tem 630 por 184, né, de altura. Então, 630px por uma altura... Eita! Altura de 184px. Ponto e vírgula, salvou. Volta lá no navegador e dá um refresh. Ó lá, tá a caixa ali bacana e feliz. Agora a gente tem que criar a sombra. A sombra é mais tranquila que a gente já fez várias vezes. É uma sombra de 10px aqui, né, de espaço. E é um box shadow da vida. É a sombra, a caixa, enfim, né. A sombra da caixa, né. Então, box shadow, dois pontos, já foi o dois pontos. 10px no eixo y, a gente vai deslocar essa sombra 10px no horizontal. 10px na vertical, para baixo. Lembra que no navegador, o eixo y, ele cresce para baixo, né. É contra o sentido nosso aí, padrão, porque o eixo cartesiano vai para cima, né. Os positivos vão para cima na matemática. Aqui a gente aprende, né. Mas nem sempre, mas na maioria dos gráficos que a gente vê é para cima, né, o eixo y. No caso aqui no navegador, não. Aí, zero de blur, a gente não quer nenhum blur, nenhuma esfumação. Deixar aquela esfumaçadinha no rolê da sombra. A gente não quer isso. E por fim aí, a gente põe a cura. Salvou, volta ali no navegador, dá um refresh. Olha lá, já foi legal. A esfumaçadinha, só para a gente lembrar aqui, eu vou voltar aqui e pôr 2px aqui. Olha só, dá aquela esfumaçadinha bem leve. Vou deixar até mais para você conseguir enxergar aqui. 5px, olha lá. Dá uma esfumaçadinha, mas no nosso caso aqui não é legal. Porque o nosso layout, ele está nesse esquema de pixel art. Então, o pixel art é para ser mais chapadão, mais seco, né. Não faz sentido ter tanto detalhe para o realismo, assim. Você é mais realista, né. Então, está mais legal assim mesmo, beleza. Então, esse é o CSS. Não tem mais nada o que fazer, assim. A gente olhar aqui, o CSS que a gente tem, está tudo pronto, né. Está tudo bacana, está tudo feliz, beleza. Então, realmente, a gente não precisa definir mais nada de CSS no caso do box. Show? Então, é isso que eu queria fazer nesse vídeo. Valeu aí, brigadão e bora para o próximo. Corre lá. Próximo.